O que eu acho de implantação de mais de um embrião? Tem médicos que sugerem só um, tem médicos que sugerem mais de um. Eu realmente até os 37, a maioria, tento transferir um embrião de boa qualidade. Acabou de sair um trabalho no qual eles acreditam que se você transferir um de boa qualidade e um de qualidade menor, talvez você esteja prejudicando. Por quê? Existe uma comunicação entre o endométrio, vamos pensar que esse é o útero, e o embrião. Quando eles se comunicam e o endométrio percebe que o embrião não é bom, ele vai fechar essa possibilidade. E se eu tenho um embrião bom do lado, este é o embrião que não está bom, eu tenho um embrião bom do lado, também o endométrio vai estar fechado secundariamente, e a taxa de gravidez seria menor. Eu sei o seguinte, já desde antes desse trabalho científico, que se nós temos mulheres, temos 100 mulheres em dois grupos, se a todas as mulheres têm dois embriões. Só que num grupo eu transfiro um embrião, se engravida, depois eu transfiro outro, e transfiro só um de cada vez até acabar com 200 embriões. Aqui eu tenho 200 embriões, mas transfiro dois, 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 dois. Onde nascem mais bebês? Vão nascer mais bebês? Onde eu tenho transferido só um embrião. Por quê? Às vezes por causa disto, que talvez um possa atrapalhar o outro, isto é um pensamento que nunca tivemos, mas agora está saindo essa teoria, precisamos que se confirme ainda, nesse trabalho que foi publicado na Inglaterra essa semana, saia a notícia, então é uma teoria ainda, e outra coisa que sim, sabemos que é uma realidade, é que quando você tem gêmeos, você tem 50% de chances, 50%, ou seja, 10 mulheres grávidas de gêmeos, 5 vão ter parto prematuro. Desses bebês, desses 10 bebês, muitos deles vão falecer por ter sido prematuros. Então eu termino tendo menos bebês. Muitos deles vão ter complicações, vão ter sequelas, porque na verdade eles têm 6 vezes maiores chances de ter paralisia cerebral, do que quando eu engravido de um único bebê. Então, nos países mais desenvolvidos, realmente já não tem muito sentido transferir dois, principalmente porque é o mesmo bolso que paga pelo prematuro e tudo. Aqui o prematuro vai no hospital do convênio, sai de outro lugar o dinheiro. Em outros países, é o mesmo governo que diz, para que eu vou por dois, se eu sei que a cada duas grávidas de gêmeos, eu vou ter dois bebês numa grávida, dois bebês no outro, pelo menos uma, eu vou estar pagando pela UTI, e me custa muito mais caro pagar cinco dias de UTI para gêmeos, do que pagar duas transferências ou três transferências. do que a gente vai ficar aqui, e aí, e aí, e aí, e aí,